E aí pessoal, tudo em ordem com vocês? Eu vou mostrar agora como colocar comentários selecionados do seu chat ao vivo do YouTube na transmissão no OBS Studio, de um modo totalmente gratuito. Diferente do que é utilizado em outras ferramentas muito boas e conhecidas como o Stringyard, que tem o valor de 20 dólares mensais, e o Vmix, que em sua versão mais simples custa 60 dólares. A ideia aqui é mostrar, então, a opção gratuita. Não é tão fácil de utilizar, mas se você acostumar e treinar, dá super certo. Então vamos lá. O primeiro teste das minhas pesquisas que eu estou compartilhando agora é a solução do Andrade Krauss, que você vem aqui no seu vídeo e pega de um comentário, copia a mensagem que você deseja, copiar, no caso essa primeira, aperta e vai no seu OBS, nessa doca aqui. Tá? Ctrl V, load, é um processo um pouco longo e mostra no template 1, onde você pode colocar corações e outros emojis. Então funciona bem legal e pode ser até desativado com o Grind. Então você tem que ir até o seu YouTube, copiar e colar e dar o load para aparecer no OBS Studio na transmissão. No entanto, eu não consegui funcionar no chat ao vivo, que é o lugar onde as pessoas costumam colocar as mensagens. É o mais utilizado. Então busquei outra alternativa e eu não vi nenhum vídeo em português falando dessa outra alternativa. Então vou mostrar agora para vocês, que é a solução do Aron Parec. Na verdade ele mostra em outra interface, uma mini, e não no OBS Studio. Então eu fiz agora para OBS Studio o teste e funcionou bacana. Vou reproduzir para vocês. Então você vai vir aqui nesse endereço, que é o do projeto dele, ou direto nesse link que é da extensão do Chrome. Bem fácil, gratuito. Basta clicar em usar no Chrome. Adicionar a extensão. E já vai aparecer aqui. A extensão Live Chat Overlay foi adicionada. Em opções. Por quê? O padrão dela é o preto de fundo. Então a única opção que eu tenho é colocar o verde. Esse é o código do verde. Para ficar transparente o fundo da mensagem. Vou salvar aqui e pronto. Já está funcionando. Agora vamos fazer uma transmissão ao vivo. Para testar. Entrei aqui no meu YouTube. Vou habilitar a transmissão ao vivo. A chave da transmissão já foi inserida no meu OBS Studio. Então já curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Aqui eu já tenho a minha transmissão configurada. Aguardando os dados de streaming. Então eu venho aqui no meu OBS Studio. Iniciar transmissão. Vou apagar essa doca que é da outra solução. Então eu vou vir aqui e ver se funcionou a minha transmissão. Funcionou. Então eu vou abrir aqui no YouTube. Para eu testar e enviar comentários. Vou pesquisar pelo meu nome. Já apareceu aqui. Teste de comentários. Chate ao vivo. Vou vir aqui. Olá pessoal. Ótima ideia. Estou simulando alguém que está comentando aqui. Então já apareceu. Eu tenho que pressionar aqui. Nesses três pontinhos do lado direito superior. Abrir chat em outra janela. Aí o plugin vai funcionar. Está aqui em pleno funcionamento. A extensão. Com esse primeiro comentário. Desculpa aí pelo acento. Escrevi errado. Mas não tem problema. Como ele funciona. Você coloca maior aqui. Você seleciona a mensagem que vai aparecer na transmissão. O ideal é que você tenha dois monitores. Para deixar isso aqui. No espaço de outro monitor. E outro monitor só para o OBS Studio. Mas dá para fazer em um monitor só. Você tem que ficar. Indo de um programa ao outro. Mas vai funcionar. Então vou deixar aqui. Olha só. Quando eu aperto. Ele sobe. Se eu apertar o Clear. Ele volta. Uma opção interessante. Um recurso interessante que ele tem. É esse sombreamento em verde. As mensagens que você já usou. Para você não repetir a mensagem. Você pode até repetir. Mas ele te mostra que você já. Já usou essa mensagem. Então vou vir aqui no meu OBS. Inserir essa janela. Como? Mais. Janela. Captura de janela. Vou pôr aqui. Janela comentários. Como o nome dela. Ok. Vou selecionar aqui. Já apareceu. Então está mostrando aqui. Eu dou ok. Eu vou recortar. Utilizando o Alt. Que eu só quero essa parte aqui. Já ficou com verde. Agora eu tenho que apagar o verde. Para apagar o verde. Você vai vir aqui. Em. Filtros. Vai escolher o filtro. Color Key. Dá ok. E já vai iniciar no verde. E ele já pegou aquele verde. Naquela cor. Que eu passei para vocês. Vou colocar em fechar. Já está transparente. Vamos fazer o teste. Agora eu só vim aqui. Como eu disse. Se você utilizar outro monitor. Fica mais fácil. Se não. Você abre. Você pode deixar aqui embaixo. Vai funcionar. De modo tranquilo. Vim aqui. Olá pessoal. Olha como já apareceu. Ali ó. Tá vendo? Vou dar o Clear. Então. Seleciona a mensagem. Volta aqui. Vou lá no Chrome. Só para fazer mais um comentário. Na verdade aqui apagou. Eu tenho que vir aqui ó. Se eu vier aqui. Na minha transição. Aqui eu consigo também ó. No meu YouTube Studio. Melhor. Que legal. Deu certo. Então vem aqui agora. No meu OBS Studio. Boto minha janela de volta. Agora eu seleciono. Que legal. Deu certo. Olha como funcionou lá ó. E eu posso aumentar. Colocar em cima. Aí fica o gosto do freguês pessoal. Vou tirar aqui. Com o Hard. Esconder. Clear na verdade. Falei o nome errado. Mas a função é a mesma. O Clear. Então. Insiro. Clear. Volta. E funciona. Normalmente. Aqui na minha transmissão. Será que dá para a gente ver? Olha lá ó. Vou testar aqui ó. Olha lá. Que legal. Deu certo. Tem um atraso então. Que a gente conseguiu ver. Perfeitamente. Até aumentando. Mudando de lugar. E funciona bem legal. Um efeito bem bonito. Bem profissional para a sua live. Que vai permitir uma interação. Muito boa. Com os participantes. Tenho certeza que eles vão gostar muito. E gratuitamente. Então você está economizando um bom dinheiro aí pessoal. Então é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Tchau. Tchau. Tchau.